E antes de encerrarmos a nossa edição de hoje, vamos ver mais algumas mensagens para o Dia das Mães. Mamãe, eu te amo! Eu te amo, mãe! Eu te amo, minha mãe! Eu hoje tive um dia cheio, cê sabe bem como é que é. Sou pequenininho, do tamanho do botão, carrego o papai no bolso e a mamãe no coração. E eu, mamãe! E eu, mamãe! Feliz dia das mães! Mamãe, eu te amo! Mãe, feliz dia das mães! Estou aqui para te encerrar um feliz dia das mães, que Deus te abençoe, hoje e sempre. Eu te amo muito, mãe! Beijo no seu coração! Eu te amo, mamãe! Mamãe, eu te amo! Feliz dia das mães! Obrigado por tudo! Mamãe, eu te amo! A escola me deixou cansar A escola me deixou cansar Eu te amo, mamãe! Amém! Feliz dia das mães! Pomão! Eu te amo, mas pra que eu te amo! Eu te amo!